Esse recado é pra você que concorre às vagas dos cursos de música. É que faz parte da seleção uma avaliação específica em música. Mas não se preocupe, tudo deve ser feito de forma remota. Basta gravar um vídeo seguindo as nossas orientações. Assim que começar a gravar o vídeo, mostre o seu documento de identificação para a câmera. Exiba cada um dos lados por 5 segundos. É importante que esteja tudo legível, por isso preste atenção no foco. Depois mostre o seu rosto para a câmera também por 5 segundos. Agora é só interpretar o repertório, tomando cuidado para mostrar o seu rosto e as suas mãos o tempo inteiro. Ah, e antes de cada peça, é necessário informar os nomes da obra, do autor e do arranjador e do movimento, se houver. Tudo isso deverá ser feito com apenas uma câmera fixa, numa única gravação sem cortes. Aperte o REC e siga todos esses procedimentos para não correr o risco de eliminação. Lembre-se, não é permitido o uso de playback. Caso você deseje ser acompanhado por algum instrumentista, é importante que ele ou ela esteja visível durante todo o vídeo. Depois da gravação, é só subir o vídeo no YouTube ou salvá-lo em um DVD ou pendrive no formato indicado no edital. O material online deve ser encaminhado entre os dias 26 e 28 de fevereiro. Para quem subiu o vídeo no YouTube, é só informar o link no site da Sevest e esperar o vídeo ser carregado. Quem for entregar presencialmente, deve observar os horários de atendimento, nos dias 26 de fevereiro e 1 de março. E os cuidados, claro, de segurança. Qualquer dúvida, é só consultar o edital. Lá está tudo explicadinho. Ou entre em contato por um dos nossos canais de atendimento. Boa sorte!